Hello, baby. Estamos todos prontos. Levante sua bandeira. Let's go dancing out in la calle. Sweat all over our bodies. Oh, yeah, this goes out to me, gente, gente. I wanna see you pull up your bandeira, bandeira, bandeira. Ra! Pull up your bandeira. Pull up your bandeira, bandeira, bandeira. Ra! Borigua, Dominicana. Cuba, Colombiana. Pull up your bandeira, bandeira, bandeira. All that you have is my love. Baby, that's enough. All that I have is your heart. And that's a perfect start. Know that if push comes to shove, I'm gonna fight for us. March to the beat of my drum. Oh, yeah, this goes out to me, gente. Let's go dancing out in la calle. Drip and sweat all over our bodies. Oh, yeah, this goes out to me, gente, gente. I wanna see you pull up your bandeira, bandeira, bandeira. Ra! Pull up your bandeira, bandeira, bandeira. Ra! Brasil, Barcelona. Represent wherever you're from. Rave your bandeira, bandeira, bandeira. Rave your bandeira. Rave your bandeira. Rave your bandeira. Pra quem não foge à luta. Rave your bandeira. Aquele que não teme o que há de chegar. Vista a sua natura. Que a alegria adora em todo lugar. Fique sua bandeira. Viva a sua bandeira. Fique espalhar o bem. Cê tem que olhar aqui. Bota a mão no seu peito e comece a cantar. Yeah! Yeah! Ah! Yeah! I wanna see you pull up your bandeira. Bandeira, bandeira. Uh! Pull up your bandeira. Ah! Bandeira, bandeira, bandeira. Rá! Bolígua, Dominicana. Uh! Cuba, Colombiana. Pull up your bandeira, bandeira, bandeira. Rá! Pull up your bandeira, bandeira, bandeira. Rá! Ei, meus bolhas! Essa se chama fin de semana. Ah! Dime se tens ganas de besarme esta mañana. Porque este fin de semana. Vamos a amanecer, vamos a amanecer. Dime se tens ganas de besarme esta mañana. Porque este fin de semana. Bebari, vamos a romper. Vamos a romper. Rompe la madera. Rompe la madera. Rompe, 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 rompela. Mueve la cadera como batidora. Este flow me enamora. Contigo yo me quedo a tal hora que tú quieras. Para mal fin, ¿qué quiero decir yo? Acapela. Rompe, rompe, que tú cargas fuego. No me importa si esa noche me quemo. Voy a darte lo que tú me tiras. Tú me tienes loco, eso no es mentira. No, no, baby. Don't you step. Vamos otra vez. Para que tú sientas como se baila la cumbia. Tú me gusta. Oh, oh, oh. Baby, don't you step. Vamos otra vez. Para que tú sientas como se baila la cumbia. Tú me gusta. Tú me gusta, baby. Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana porque este fin de semana. Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana porque este fin de semana. Dere yo vamos a romper, Dere yo vamos a romper. Rompe la madera. Rompe la madera. Rompe la madera bien duro. Rompe la madera. Rompe, 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 rompe la... Subi na Carlos Gomes, em Salvador Campo Grande Wave like there's nobody watching Shake your body cause they're watching Debaixo Gotta get a one slap, gotta get a two slap Gotta get a three for me Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana Lower on line Ahora quieres que me lo mueval Lo que tengo aquí abajo Dale, trap 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 Y, yeah Ahora quiero que me lo mueva Lo que tengo aquí abajo Dale, mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Ahora quieres que me lo mueva Lo que tengo aquí abajo No paramos No paramos Tram try Acelera, tram try Acelera, tram try Acelera, cessera Dime si tienes ganas de besarme hasta mañana Porque este fin de semana Vamos amanecer Dime si tienes ganas Porque este fin de semana Dime si tienes ganas Dime si tienes ganas Vamos amanecer 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 Essa é quente, irmão Essa é do seu verão Bandeira Move é o nome do álbum Mão na cintura Se prepara vai começar Agora quero que não acabe Isso tá uma loucura Todos querem, vai lá Bota a mão no joelho impina e treme Joga pra cima que eu quero ver Joga pra cima vai, treme Me vem, vem.. Me vem, vem, vem Treme Não pare de entender Eu tenho o que você pede Eu tenho o que você quer Meu tempo você pede Vem pro baile Meu tempo você pede Meu tempo você pede Eu tenho que ser pede e vem pro baile Não pare, bebê 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 Subindo a ladeira Descendo a ladeira Subindo a ladeira Descendo a ladeira Subindo a ladeira Descendo a ladeira Vem, vem, vem Agora é o seguinte, na Bahia é assim, meu irmão O trio vai andando E você tem que ir na maciota Porque o fluxo não pode parar Você vai assim, Multishow Se liga em mim, TVZ Um, dois, um, dois, três Em cima, vá Na frente, na frente Engata ré Pra trás, frente Na frente, na frente Engata ré Vai, 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 vai Foi bonito não, foi bonito não, pai Tá achando que tá bonito Tá mais ou menos Na Bahia se diz meia boca A meia boca Vamos engatar Motor Pisa no acelerador Vá, vá, vá Na frente Na frente Atrás Atrás Agora vai descendo Agora vai descendo Agora vai descendo Lento amor Joga a mão pra cima Sem medo Se joga nessa dança Se joga nessa dança Agora vai descendo Agora vai descendo Lento amor Joga a mão pra cima Sem medo TVZ vem comigo em cima Joga pra cima Que eu quero ver Joga pra cima Vai Treme Treme Me dê, me dê, me dê Treme Eu tenho o que cê pede Tem o que cê pede Vem para o baile E tem o que cê pede Vem para o baile Eu tenho o que cê pede Subindo a ladeira, descendo a ladeira Subindo a ladeira, descendo a ladeira Vem! Meu irmão, isso é bom aqui no estúdio do TVZ Que tá com o condicionado no pau Imagine atrás do trio elétrico Vem! Essa é a música do seu verão Do meu também O nome dela é pronta Sobrenome tô dentro Se o assunto é balada Ela não leva a falta, ela leva o talento Coitadinho do ex Que perdeu sua vez Eu tô fazendo aquele desafio da maquiagem, ó Com as amigas ela fecha Toda trabalhando na beleza Perigosinha Sem beber, ela é santinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de malicinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E vem comigo assim Vai Perigosinha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Coitadinho do ex Que perdeu sua vez Quando ela chega, ela casa A boca é só uma, mas bebe por três Com as amigas, ela fecha Toda trabalhada na beleza Perigosinha Sem beber, ela é santinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de malicinha Quando bebe, fica louca, louca, louca Perigosinha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vem Ai, ai, ai Vem milituda Vem milituda É que a mocinha agora sabe Que essa tal de liberdade é muito mais Que ter vontade de chamar quem tá do lado de meu bem Oh, meu bem Cansou de ser a Madalena Arrependida e viu que a melhor saída É ser a moda Dá pra vida e não dá vida de ninguém Não deve nada a ninguém Perigosinha Perigosinha Sem beber, ela é santinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de malicinha Quando bebe Quando bebe, fica louca, 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 louca Pericozinha ai 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 Tchau!